fazendo uma aposta chupando o limão dos dois para ver quem não vai ficar com cara feia a vez vai chupar o limão sossegadamente vai começar valendo pode começar o luquinho colocou o limão na boca o adiano colocou também vamos ver vamos ver bora bora bota o limão na boca os dois não tá feio não vai vai para cá para a câmara de hoje é para cá é isso vai vai bota o limão bota a boca foi na boca ou não bota na boca na boca o adiano vai na boca a cara feia a cara feia a cara da adiano olha a cara dele ele põe vermelho olha adiano esse moral vai mastiga mastiga vai bota na boca mastiga vai bota na boca adiano o adiano o luquinho ganhou o adiano cara feia o adiano ganhou a cara dele fez cara feia fez o luquinho ganhou o luquinho ganhou